Fala galera, Budogame na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje, sabe já o que rolou né, a Lunastra tá chegando, porém, tem mais coisa, tem mais coisa sim Fomos surpreendidos porque a Capcom chegou pra arregaçar e tem bomba vindo por aí A Capcom, essa atualização da Capcom será sinistra e vai vir muita coisa boa Então se tu quer saber, já vai logo deixando o seu like aí no vídeo E caso tu não seja inscrito, se inscreva no canal, pois tu vai curtir o que vai vir por aí hein E clica no sininho, porque o Youtube não envia o vídeo pra ninguém Então bora lá É guys, tem mais coisa no site oficial da Capcom, na live oficial da Capcom que tá rolando simultaneamente com essa gravação aqui Tem muita coisa A primeira coisa que vimos é a adição de um novo manto Um manto que vai ajudar a esquiva automática Olha que coisa louca guys, então a gente vai ter um manto que vai funcionar como esquiva automática de golpes Como será que vai funcionar isso? Será que vai ser assim mesmo? Bizarro hein guys, bizarro Eu vou deixando diversos, diversas imagens aqui durante a live pra vocês A live não, durante o vídeo pra vocês, beleza? A outra coisa que vai vir é mais incrível ainda É um evento com o Kirin e o Valhazak aguerridos Ambos aguerridos E o título é o que mais impressiona O título é O que é pior que um ancião aguerrido? São dois rivais aguerridos E nesse evento provavelmente será uma missão onde vão estar os dois lutando um contra o outro E nós teremos que derrotá-los Eles também vão introduzir no jogo uma coisa que eu esperava já há tempos Nesse evento eles irão introduzir o conceito de armadura Y Que havia nos jogos anteriores Havia por exemplo armaduras S, U, X e X Esses dois monstros do evento já vão dar o item para criar essa armadura Vamos dropar os itens para criar essa armadura desse evento No final da página ainda diz que vão ter outros aguerridos chegando por aí Dando as armaduras Y No caso o Kirin e o Valhazak são só os primeiros São só os primeiros de tudo isso Olha que coisa louca As armaduras Y podem ser parecidas com as armaduras YX E quem não sabe, quem não jogou os jogos anteriores As armaduras YX eram as mais fortes que haviam nesses jogos Elas só vinham em eventos Só os mais poderosos Hunters as conseguiam E era de extrema dificuldade realmente isso Poucos Hunters, por exemplo, só os Hunters Vamos falar, casca grossa as conseguiam Hunters casuais não as tinham, vamos falar assim As mudanças dessas armaduras ficam Devem ficar por habilidades novas E incorporadas E também há atributos melhorados É como comparar, por exemplo, uma Ratalos Low Rank Com uma Ratalos Rank Mais, entendeu? Vai ser muito incrível essa adição dessa armadura Eu estou botando também prints aí Dessas armaduras também Eu estou muito mais animado ainda agora com esse evento, guys Eu vou ser bem sincero Agora a coisa está ficando séria Então podemos imaginar que todos esses monstros que a gente já farmou A gente vai farmar de novo Porque vão ter novos monstros Talvez então esteja muito próximo da chegada de um G-Rank Já pensou, guys? Já pensou? É, é Guys, esse vídeo foi formulado em companhia do meu amigo Aurélio O Leco Gaming O canal dele está aí na descrição, tá ok? Se sair alguma coisa nova ainda Além disso tudo que eu já falei Somando o vídeo 1 da Lunastra Com esse vídeo 2 agora Eu trarei ainda mais um vídeo E vocês que assistam, tá ok? Lembrando, guys Hoje mesmo, quarta-feira, dia 30 Iremos abrir uma live Pouco antes das 21 E vamos farmar a Lunastra Beleza? Arregaçá-la inteira Venha para o canal Buda Games Venha fazer a live Eu sempre deixo a ID na descrição Vai ter ID para o Xbox One E para o PS4 Tá ok? Espero todos vocês lá Se vocês curtiram esse vídeo Não esqueçam de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Se inscreva E vou deixar o link do grupo do WhatsApp Do Discord e do Facebook Para que vocês possam se comunicar comigo De maneira mais fácil Mais rápida E mais direta Então Falou Buda Gang Aquele abraço Fui!